Mateus 16, 13 diz assim, a confissão de Pedro, confissão de Pedro, essa é a confissão que dá resultado, que traz resposta, vem cá filhinha, Deus abençoe, você é uma saúde, e Jesus ele perguntou assim, para os discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem, quem diz o povo ser o filho do homem, ou seja, o que o povo fala de mim? Olha a pergunta de Jesus, o que o povo fala de mim? Jesus é onisciente? Sim ou não? O que é uma pessoa onisciente? O que é um ser onisciente? É que sabe tudo, sabe o que eu penso, sabe o que eu sinto, o que você pensa, o que você sente, o que você está pensando e agora ele sabe, esse é o ser onisciente, ele sabe todas as coisas, mas a pergunta, a pergunta veio do Jesus homem, o Jesus de carne e osso, que deixou a sua glória ao lado do pai, renunciou na verdade e foi dado como resgate, como preço de resgate. do contrário, nem eu nem você teríamos chance, ninguém teria chance, as pessoas não entendem, né? Ninguém teria chance, que chances teria esta mulher que estava podre da cabeça aos pés, se não fosse Jesus pagar na cruz o preço por ela? Quem entende o que eu estou falando? Claro que não teria. Quando a palavra diz que ele tomou sobre si as nossas dores, né? Levou as nossas enfermidades, ele carregou esse tipo de coisa aí, ó. E quando alguém entende isso e assume a fé, é aí que o milagre acontece, é aí que o poder de Deus se manifesta. Então, ele perguntou quem diz o povo ser o filho do homem? O que que o povo fala de mim? Tipo, eu significo o quê? Eu represento o quê? Por mais que... a glória seja de Deus e é de Deus? Nós não gostamos de ser hostilizados, não gostamos de apanhar, de sofrer perseguições, palavras racistas, humilhações. Então, Jesus queria saber se as pessoas falavam bem dele. Você gosta que falam mal de você? Não, não gosta não. Se falar que gosta é mentira, né? Ninguém gosta, não. A gente não pode evitar isso, mas a gente não gosta. Então, Jesus também não gostava, não. Jesus não gostava quando falava mal dele. Mas ele pergunta para os discípulos o que que as pessoas diziam dele? E aí os discípulos falavam assim, olha, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias e outros dizem que o senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Ninguém ali falou mal, falou. Quem já ouviu falar de Elias? Elias foi importante? Quem já ouviu falar de João Batista? Tem algum desses aí, Jeremias, Elias ou João Batista, que atingiu a grandeza de Jesus, o tamanho de Jesus? não. Mas não falaram mal, não. Só que, se eu for comparado com qualquer desses, aí eu até rejeito, porque seria um elogio extraordinário. E eu não sou ninguém. Mas comparar Jesus com um desses, aí é diminuir Jesus. Na verdade, essa mensagem nos ensina, esse texto, que Deus, Ele é para nós aquilo que nós achamos dele. Se eu acho que Ele é pequeno, Ele vai ser pequeno na minha vida. Ou seja, não vai fazer absolutamente nada. Se eu sei e creio que Ele é grande, Ele vai agir como grande na minha vida e vai fazer tudo. E eu represento para Ele, eu represento para Ele, o poder da minha oração, o poder da minha oração, a importância da minha oração, depende, basicamente, do quanto Deus é importante para mim. Quem entende o que eu estou falando? É? Apóstolo, a minha oração, ela tem poder? Depende. E se eu disser que eu não posso nem responder isso para você, porque eu não sei o quanto você gosta de Deus? É? Mas eu posso dar a você um entendimento disso. Sua oração tem a força do amor que você tem por Deus. Sua oração é tão forte quanto a importância que Deus tem na sua vida. É. Sua oração vai... Não tem nada a ver com mérito. É? Não tem nada a ver com oração forte, isso, aquilo. Mais importante. Não. Eu sou um ser humano como você. Domingo passado, alguém, quando saiu daqui, assistiu a reunião do Braz? Quem assistiu? Quem ligou em casa? Quem viu o que aconteceu aqui com o lunático? Quem viu? E quem percebeu que no Braz tinha um outro com o mesmo problema? É. Eu não cheguei nem a orar. Eu dei um abraço e fiz um carinho nos dois. Não foi assim? Quem viu a imagem? O que aconteceu? Assistiram a reunião como se não tivesse nada. E já vinha de tantos anos aquilo. Aí passa em tudo que é clínica, em médicos e em sei o que, especialista. Taca a injeção, toma remédio, amarra, põe na camisa de força. Aí você passa a mão na cabeça do sujeito, o sujeito é curado. Aí fica lá louvando, assistindo. Aí o doutor fala, não estou entendendo mais nada. Aquele moleque que a mãe dele estava aqui, eu taquei a injeção, amarrei. Berrei com ele, ele foi lá na igreja. O Valdemiro passou a mão na cabeça dele. Então, mas aí, qual é a força da sua oração, da minha oração? Olha só o que Jesus fala. Ele pergunta assim, o que as pessoas falam de mim? Os discípulos falaram, ó, eu vi na praça ali, alguém comentando que o senhor deve ser o João Batista, igual a ele. No final das contas, Jesus perguntou em voz. Quem dizeste que eu sou? Aí o Simão falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é Cristo? Cristo é Salvador. Tu és o Salvador. Quando o Simão disse assim, tu és o Salvador, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és. Quer dizer, aquele que reconhece que Jesus é o Cristo, e assume que Jesus é o Cristo, ele se torna o que, igreja? E o que é isso? Feliz, exatamente. Exatamente. Bem-aventurado quer dizer feliz. Quem que sabia que tudo que o homem faz na terra é para ser feliz? Quem sabia? Levanta a mão. Quem que sabia que o sujeito, ele entra nas drogas ou na bebida alcoólica buscando a felicidade? Levanta a mão. Quem que sabia que tudo que as pessoas procuram, trabalhar dia e noite para juntar dinheiro, enfim, negócios, tudo é em busca da felicidade. Quem sabia disso? Levanta a mão. E olha onde é que está a felicidade. As pessoas buscam longe a felicidade, está tão perto. É. Porque quando o Simão disse, para mim o Senhor é o Cristo, é o Salvador, Jesus falou, então você é feliz, pronto. É. Você é bem-aventurado. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Mas o meu Pai que está no céu. Olha lá. Também eu te digo que és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra ela. Amém, igreja? É. Gente, que coisa boa essa palavra, não é? Você sabe quem é a igreja? Nós, é. Você é a igreja. E Jesus está dizendo que se você o colocar acima de Elias, acima de João Batista, acima de Jeremias, acima do Valdemiro, acima da Francileia, acima do presidente, do governador, do prefeito, acima do marido, da esposa, do filho, além de você se tornar bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido naquilo que se propuser a fazer, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. É. Quer dizer, olha o resultado disso aí. uma coisa simples de se fazer, de se reconhecer, não é com palavras não, não é com a boca, não é com atitude, é com atitude, não é apenas com palavras. se você reconhecer que Jesus é o salvador, porque uma coisa é falar, eu aceito Jesus como meu salvador, outra coisa é colocar Jesus acima da família, acima do filho, do neto, do pai, da mãe, do marido, da esposa, né? Falar é fácil, né? Então, se você fizer isso, entender que Jesus é, é o bem maior da sua vida, você vai ser bem-aventurado na sua vida. E o inferno não vai prevalecer contra você. Não. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas, Jesus disse. Amém, igreja? Não prevalecerão. Não pode. Continuando. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que coisa, hein? Que coisa. Você já deu as chaves da sua casa para alguém? Quando você sai, você entrega as cópias da chave para os vizinhos? Olha, tem gente que sorriu. Tem vizinho que a gente faz isso, né? Mas com o pé meio atrás, né? Tem gente que dá chave para o vizinho, mas quando chega dá uma olhadinha nas gavetas. Aquele vizinho que xinga você lá, que não gosta da igreja, você está louvando lá? Você está lá cantando um louvor daqui da igreja? Eu vou cantar a minha, né? Puxar a brasa, entendeu? Aí, o vizinho, ei, já vem. Cala a boca, rapaz. Quer descansar? Você tem que dar a chave para ele na sua casa? Danada, rapaz. Você é danada. Você sonhou que estava lá em casa? Olha. Pera, repara, eu sonhei. Eu sonhei. Daqui a pouco, né? Gente. Olha o que Jesus faz. O reino é de quem mesmo? De quem é o reino? De quem é o reino? O reino é de Deus. Reino dos céus. Ele fala assim, Darte, Deus mora onde, você sabe? É. Mas ele enche toda a terra, né? A glória dele. A Bíblia diz que ele está sentado lá, os pés dele estão aqui na terra. É grande, não é? Então, Darte-ei as chaves do reino dos céus. Darte-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você percebe. Essas chaves aí, não são para Pedro somente. A religião não entende. Aí fala que... Que Deus deu a chave do céu. E que todo mundo que for entrar no céu, o Pedro é que abre. Quem já ouviu falar isso aí, o São Pedro? Até a chuva. Quem já ouviu falar que é o São Pedro que faz chover? Quem já ouviu falar isso aí? Quem que acreditava nisso antigamente? Uai, mas... E antes dele? Quem é que veio antes para na terra? Pedro ou Elias? Quantos anos de diferença? Mais de oitocentos anos. Mais de oitocentos anos. E na época de Elias chovia? Sim ou não? Quem já leu na Bíblia Elias, ora para que chova. Quem ouviu? Então. Ele tinha a chave também, não tinha? Ele tinha. Você tem. Eu tenho. Nós temos. Amém? Esse ano eu vou preparar uma chave. Vai ser uma chave... Uma chave com uma porta. Só que a porta vai estar na chave. É possível? Acho que é. A porta... Não. É o contrário. A porta... Nessa chave... A chave vai ser grande. E nela vai ter uma portinha. E nós vamos entrar o ano orando com ela na mão. Falando, Senhor, eu tenho a chave. Vamos terminar o ano com ela. Amém? E vamos fazer uma semana de oração. Uma semana de oração. Uma semana. Eu vou estar todo dia ministrando. E uma semana de oração. Amém? Então, igreja. Presta atenção. Jesus disse... Dar-te-ei a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra. Você já ligou alguma coisa, não já? Sim ou não? Sim ou não? Já ligou uma luz, alguma coisa? O que ligares na terra. Onde é que tem que ser ligado? No céu ou na terra? Na terra. Mas a chave está lá com o Pedro. Como é que você vai ligar aqui na terra? Hã? Quando o Pedro recebeu a chave, ele estava no céu ou estava na terra? Ah. Por isso que Jesus falou que ligares na terra. É na terra que se liga. E ele vai e liga no céu. Ou seja, parte de nós, parte de você, parte de mim. Nós é que ligamos, decidimos. O que vai ser despachado do céu para nossas vidas, somos nós que decidimos. Você decide o que vai ser despachado. Os anjos. Como é que chamam o pessoal que trabalha no correio? São agentes? Fala lá. Hã? São os agentes? Os anjos são agentes. E eles ficam lá de braços cruzados. E Deus entrega para eles. Essa carta aqui é para o Aldemiro. Essa aqui é para o Fulano. Essa aqui é para o Jorge. Essa aqui é para a Jacira. É. E assim vai. Eles são os agentes que entregam aquilo que Deus manda entregar. Mas eles só podem entregar se for solicitado. Amém, igreja? É. Se for solicitado. Aliás, tem uma palavra. Não sei se é Ezequiel. Ezequiel? 35? 36. Errei por um. Rapaz, errei por um capítulo. Porque eu estou muito gripado hoje, meu filho. Eu falei 35 é no terceiro. Mas eu acertei o livro na igreja. Esse aqui é o. Não é fácil guardar tudo, não. Moça lá. Olha o que Deus diz. Ainda assim, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto, permitirei que seja eu, o quê? Solicitado pela casa de Israel. Ou seja, pela igreja. Que lhe multiplique eu, os homens, como um rebanho. Uma matança grande na época. Os homens de Deus. O povo de Deus foi atacado. Era muita guerra. E estava aí quase em extinção. O povo de Deus, os judeus. E teve outra também na época do Hitler. Não é verdade? É. Só que Deus precisava. Ele queria multiplicar o povo. Mas ele falou. Isso aí é didático. Isso é para o bispo, para o pastor. É para mim, é para nós, obreiros. Deus só vai multiplicar o povo, se ele for, que é a igreja. Deus só vai te abençoar, se ele for solicitado. Ele está sugerindo a oração. Ou seja, quando você orar, aí eu vou responder. Mas eu vou esperar até que você ore. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele falou. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. É. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido ligado nos céus. Você deve ligar as coisas boas e desligar as coisas ruins. Você sabia que eu e você somos culpados das coisas ruins persistirem, às vezes? Porque a gente não as desliga das nossas vidas. Alguém traz uma notícia ruim e aquilo fica martelando na cabeça da gente. Você está ligando aquilo ali. Alguém diz para você assim, esse ano vai ser péssimo. Aí você concebe aquilo e fica martelando aquilo. Ou seja, você fica ligando aquilo ali. Desliga e concebe outro pensamento que Deus vai mudar a sua sorte, a sua história. Amém, igreja? Fica de pé, por favor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto